Fala pessoal, voltando aqui com a Ibanez Regulagem preliminar feita, ainda falta tirar esse potenciômetro que está quebrado Está girando em falso Então vai ter que ser trocado E guitarra acústica, semiacústica para mexer é terrível A minha mão não é exatamente pequena E a única cavidade que você tem é realmente o F-hole para passar todos os componentes Então vou ver como eu vou fazer isso Quis começar por essa parte para já dar um ânimo Porque ela estava trastejando muito da casa 5 para trás Realmente resolveu E aí 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 A tonalidade da ponte está funcionando Ela fecha bastante O F-hole praticamente some Deixa eu colocar um drive mais leve aqui para a gente ver como fica As oitavas estão super bem ajustadas Agora eu estou vendo Agora eu estou vendo qual a altura de corda que vai ficar legal nessa guitarra Porque Estou sentindo algumas notas pegando Aqui E aí talvez já seja do raio da escala da ponte Não sei exatamente o raio da escala Aqui Então A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL